Opa! Chegou a visita! Opa, tudo bem? Como é que é teu nome? E a Giane. Opa, tudo bem? Como é que é teu nome? Ismael. Ismael? Vamos sentar, gente. Viagem de Florianópolis? Isso! E aí, ó. Visita! Chega bem louco quando chega a visita aí, ó. Pimentinha? Pimentinha? Que que é isso, pimentinha? Fiasco? Eu tava vendo o presente dele. Pimentinha? 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 Sente, gente. Pode ir sentando aí. Fiquem à vontade, hein. E o caju é grande. Olha que pesado. Diva, vem com a mamãe, filha. A diva ficou bem louca? A diva, mãe. A diva é capaz de pular a cara dos outros. Vai lá, vai lá. O caju é assim. Pimentinha? É. O caju é assim. Pimentinha? Olha lá, foi pegar bichinho, ó. Olha lá, pimentinha. O que que foi achar aí, pimentinha? Já soltou com um bichinho na boca e chacoalhando ainda. Sai, pimentinha, velho. Olha lá, pimentinha. Olha lá, pimentinha. Olha lá, presente, pimentinha. Olha lá, presente, pimentinha. Presente, homem. Olha aí, ó. Ai, pimentinha. Pimentinha entra dentro da sacola. Nossa, que fiasco, olha aí, ó. Nossa senhora. Olha, esse é o seu. Olha aí, abre a pimentinha, abre a pimentinha. Abre, abre. Abre o presente. Abre o presente. Olha lá. Abre a pimentinha. Olha, ele abre. É da diva. É da diva, da diva agora. A diva, toma conta de tudo. Olha. Ó, diva! Que lindo! Olha, diva ele tá bravo. Filma que eu abro aqui, a pimentinha. Olha, está cantando aí, diva. Dá pimentinha, vamos lá. Abre isso aqui. Esse é da pimentinha. Essa é de do pimentinha. Esse é do pimentinha. Vamos uma pimentinha. Pega a pimentinha aqui ó. Essa é pimentinha. Pega. Pega a cucha, pega. Chacoalha o pimentinha. A special memorial de Pimentinha. Ah, sacoalha o pimentinha. Chacoalha o pimentinha. Vamos lá. Achou um jeito de chacoalhar, achou, pisou no caju, saiu todo do outro lado E o caju ganhou dele, arrasar caju, chacoalhante caju Com a musiquinha Arrasar caju, arrasar Pimentinha tem que chacoalhar o teu no caju, chacoalhante Chacoalhante, chacoalhante Chacoalhante, foi Chacoalhante, chacoalhante Chacoalhante, chacoalhante Chacoalhante, chacoalhante Ótimo Tá exativo, caju, vai também bagar Pra onde é que foi o pimentelho? Tá lá, ó, cuidando Ah, foi esconder o presente dele Joga lá atrás, aí, esconde lá Ó lá Esconde, esconde, esconde Jogou pra trás do sofá Esconde, esconde lá O sofá tá muito encostado, não consigo esconder, ó Esconde, esconde teu bichinho aí É É, senão a diva toma pimentinha Aham, né? Que a diva quer os presentes tudo pra ela, né, homem? Coisa sério Ó, tem mais, ó Tem mais presentes Olha aí, mais coisa aí, ó Minha, nossa senhora, que sapato extraviado Pimentinha Pesquino, ó Petisco, homem Pimentinha E, cara, é ele Ó Dá um petisco em preso Pega o pacotinho Pega o pacotinho Pega, pega Nossa senhora do céu A Lúcia ficou só com o pacote na mão Espalhou tudo Esse é o Frederico que come É bem gostosinho É É natural É A gente não sentiu O Frederico não veio junto Daí, sai zero de moto, né? O Frederico é o cachorrinho de vocês? É, o Frederico e a Pretinha. Ah, vocês têm dois? Isso. E quantos anos tem o Frederico? O Frederico tem sete. E a Pretinha? A Pretinha em média, porque eu também adotei da rua. Mais ou menos sete anos também. A diva acertou o morro. E a Pretinha escondeu o presente dele? Esse aqui é o coelhinho de vocês. Pra você e o Felipe também, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, então. Então tá, gente. Muito obrigada por estarem visitando a gente. E sejam bem-vindos. Agora já sabem onde é que é a nossa casa. Sim, o prazer é todo nosso. Realizando um sonho. Mas que coisa boa, a gente fica feliz. São tudo bem variadas as ideias. Então tá, gente. Fiquem à vontade aí. Obrigada. Obrigada.